Bom dia, eu voltei! Eu tava no Brasil passando férias e aproveitei pra gravar uns vídeos nos canais de lá. Só que eu tenho uma mania muito filha da puta de não conseguir ficar em um assunto só. Então o vídeo que eu gravei pro canal Let It Be, que era pra ser um vídeo pra falar sobre as diferenças culturais entre os brasileiros e os americanos, ficou um vídeo sobre tudo e mais um pouco menos sobre o que era pra ser. Então eu vim aqui no meu canal pra tentar me redimir e fazer um vídeo pra você falando sobre as diferenças culturais entre os americanos e os brasileiros. E se você perdeu o vídeo que eu fiz com o Ed no canal Let It Be, vai aqui no dobro e do aqui embaixo, tem o link pro canal, tem o link pro vídeo, você vai lá e assiste assim que terminar esse vídeo. Assiste esse primeiro, beleza? A primeira diferença que eu aprendi entre um brasileiro e um americano é como uma conversa começa rápido e se desenrola do nada. Pro americano, um oi ou um bom dia é um diálogo completo, com começo, meio e fim. Já pro brasileiro, um oi pode ser o começo de um romance pra vida toda. Quem já ouviu falar que o americano é frio? Isso é tudo mentira. A diferença é que ele aprende desde cedo a respeitar o espaço do outro. É por isso que você não vê o americano abraçando, beijando, colocando a mão ou se metendo na vida do próximo. A academia. Quando eu vou na academia aqui, eu chego, treino e vou embora. Já no Brasil eu preciso de 10 minutos pra chegar e cumprimentar todo mundo, 2 minutos entre uma série e outra pra poder falar sobre todo e qualquer assunto aleatório e 10 minutos pra se despedir da galera antes de poder ir embora, senão você fica como um cuzão da história. No Brasil sempre tem comida, muita comida, em todo lugar, toda hora. Quando você vai na casa de um americano, ele vai te oferecer duas opções, ou café ou água. Já o brasileiro vai te oferecer um cafezinho, só que o cafezinho do brasileiro geralmente vem acompanhado de pão, manteiga, frios, bolo e macarronada. E você nunca pode falar não pro brasileiro. Não significa, eu vou comer um pouquinho. No Brasil tá sempre tendo uma festa em todos os lugares, todos os dias. Nos Estados Unidos, as pessoas não perguntam quando você pagou das coisas. Isso são perguntas de cunho pessoal, tipo quando você pagou da roupa, do aluguel, do carro. Já o brasileiro, eu não sei se é uma coisa cultural, mas aonde eu tava, eu me senti meio que numa auditoria do imposto de renda. No Brasil, o pessoal tem mania de sair de casa sem rumo. As pessoas saem de casa sem um objetivo, sem rumo, só pra ir no movimento, ir no barzinho, dar uma volta, sei lá. Aqui tudo é muito frio, tudo é muito longe. Aqui em Nova Iorque, por exemplo, quando as pessoas saem, elas sabem exatamente onde elas estão indo. Elas têm um destino, um objetivo ou uma razão pra sair de casa, o que no Brasil parece que não existe, né? Uma outra diferença que eu percebi entre o Brasil e os Estados Unidos é a questão de mente fechada. Aqui as tribos que você anda não te definem. Cada pessoa é tratada como um indivíduo. Enquanto no Brasil, você pode ser um estudante do oitavo ano de medicina, se preparando pra ser, sei lá, um neurocirurgião. Se você andar com uma pessoa que usa maconha, você é um drogado. Se você usar uma camisa com uma estrela vermelha, você é petista. E se você andar com um homossexual, você dá ré no químico. E aí tem a questão de segurança. Porque aqui eu saio de casa, ou carro às vezes, e esqueço tudo destrancado. Tem vezes que eu esqueço o teto solar aberto no meio de nevasca. Daí, no Brasil as casas tem uma porrada de câmeras de segurança, cerca elétrica, cão de guarda e até um bate-sinal lá no quintal, caso precise de uma ajudinha especial, né? Cara, as casas no Brasil tem muro. Aqui ninguém... casa nenhuma tem muro. E por último, aqui é muito fácil você sentir um fantasma no meio da multidão. E no Brasil parece que você sai na rua, tem sempre alguém que te conhece, ou tem sempre alguém te olhando. Bom, galera, essas foram algumas diferenças culturais que eu percebi nessa última viagem que eu fui ao Brasil, entre os brasileiros e os americanos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui abaixo, deixe seus comentários no dooblidoo aqui embaixo também, dê seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir, até mais. Tchau!